e estamos ao vivo uma excelente noite para você gratidão imensa por ter você aqui eu tô muito feliz com sua presença tá certo é nós estamos na segunda aula aqui tá falando com vocês é o seu tutor de negócio Rafael Arvoré e hoje nós vamos para nossa segunda aula onde nós vamos falar sobre desenvolvimento de produto e atendimento ao cliente tá então esse é um momento muito importante e logo eu vou explicar para vocês o porquê que esses dois temas completamente diferentes desenvolver o produto e atender o cliente são tão parecidos né então o que que vai acontecer nós vamos segmentar essa aula aqui de duas formas tá na verdade são três formas a primeira é concluir a aula passada que eu não consegui nenhum tempo para poder gravar a aula para vocês foi muito corrido aqui durante esses dias de ontem por isso que a gente não teve aula ontem então o que que vai acontecer deixa eu avisar uma coisa logo para vocês aqui se a gente tiver qualquer dificuldade com a conexão a conexão cair eu vou iniciar utilizando uma outra rede tá bom então se cair fica na comunidade que a gente vai tá avisando no whatsapp também e aqui dentro do grupo eu vou reiniciar a aula com vocês tá bom ao vivo de novo tá certo então não se preocupe se cair a gente volta e talvez eu não esteja com um cenário tão branquinho com a iluminação tão legal mas eu não vou deixar de fazer essa aula com vocês tá deixa eu só pegar aqui que eu esqueci a peraí só um pouquinho galera opa voltou pronto eu preciso concluir a aula que a gente ficou que caiu nossa conexão a gente não conseguiu voltar é anteontem na segunda-feira então nós vamos falar ficou faltando falar é do ponto número 5 a gente vai começar agora tá bom então boas vindas a você carioquinha ju já tá aqui grande gui seja muito sejam muito bem vindos vocês todos vocês a galera que tá aqui já dá um salve aqui pra gente já dá um boa noite tá que a gente vai saber até pra gente se comunicar aqui de uma forma legal e para me motivar também sabendo que tem muita gente aqui querendo aprender essa aula tá bom então passo 5 é onde nós vamos começar essa aula vou tentar ser o mais rápido possível e só falta esse pedacinho tá então seguinte o passo 5 é montagem de produto tá então montagem do produto ela vai ter muito a ver com o que a gente vai falar nessa no segmento dessa aula que é o desenvolvimento de produto porque para montar um produto na na sua produção ali é na sua linha de produção e logística você precisa definir algumas coisas específicas então essas aulas decorrentes nós teremos elas vão falar especificamente com muita clareza com muita riqueza de detalhes sobre cada um desses cinco passos que nós encontramos aqui tá então tati seja muito bem vinda priscila saudanha é que é batataria da japa tá aqui quem mais que tá aqui é a batataria da japa é aquela que ele é bem vinda rainha linda é pessoal então é isso vamos começar vamos iniciar aqui pra gente não perder muito tempo depois a gente vai ter um no final uma sessão de perguntas e respostas que provavelmente eu vou fazer também dentro do dentro do whatsapp beleza então seguinte passo 5 é montagem de produtos tá então olha só é cadê 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 deixa eu ver retira imersão nós no passo 4 a gente falou sobre imersão e manipulação com após a compra o gente para lá no tempero né eu tava falando de tempero conexão caiu então tirou a batata da imersão ali né tirou essa batata ela ainda tá quente seja faz a colada para o escorrimento faz o tempero em pó e tá resolvido esse primeiro passo feito isso essa batata vai ser armazenada para é ser colocada no no na embalagem que que acontece após esse processo você tem até 24 horas 24 horas um dia inteiro para você fazer é o embalamento dessa batata aí tá eu não sei esse embalamento essa embalação não sei que nome qual é tá certo mas essa batata foi frita é temperada foi pro 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 pra caixa que você vai deixar lá guardando tá então o que que acontece após esse momento você tem até 24 horas para deixar sua batata ali descansando para ser embalada tá certo após essa dentro desse prazo de 24 horas ela pode ficar sem balada o que não pode acontecer é que essa batata não esteja temperada se sua batata vai ficar 24 até 24 horas ali é sem temperar sem ser embalada ela já tem que estar temperado porque se você for tempo temperado depois ela não vai pegar mais tempero tá certo outra coisa que essa batata deve ter dentro dessas 24 horas é não pode ter contato com vento se essa batata começar a pegar é contato do ar ventilação qualquer tipo de ventilação ficar em acesso à luz é ela vai murchar tá bom se ela não murchar ela vai perder o sabor então não pode até para preservar também os o sabor do tempero por então o oxigênio pode fazer com que a sua batata murcha tirou a batata ali da imersão da imersão você tem até 24 horas para embalar como que eu vou armazenar isso rafael em caixas de papelão mesmo caixas específicas caixas virgens tá não pode ser caixa usada caixa caixa de papelão virgem para fazer todo esse trabalho depois dentro dessas quatro 24 horas a gente começa o processo de embalagem você pode tirar esfriou a batata você pode embalar você não precisa esperar 24 horas mas você tem até 24 horas para embalar essas batatas é depois dessas 24 dentro dessas 24 horas vai para o processo de embalagem tá primeira coisa saber a validade a validade dessa batata cada pasteurização tem uma validade específica cada batata tem uma validade específica então defina qual é a validade correta que você está trabalhando desde já adianto para vocês que é melhor que vocês façam uma validade menor que não façam uma validade tão estendida tão extensa porque que o nosso produto gira muito você tem produto sempre fresquinho no mercado vai ser melhor até por conta de temperatura de cada cidade desculpa pessoal então eu ainda estou tossindo um pouquinho então já desculpa até o final quando eu tossino vou nem ficar pedindo desculpa de novo beleza então a questão da embalagem é você pode fazer dessa forma aí é da validade tá certo então coloca uma validade mais curta para você trabalhar sempre com produto fresco outro ponto da embalagem é que você deve demarcar nessa embalagem a questão do sabor essa batata deve ter demarcado na sua embalagem a questão do sabor qual tempero que você está utilizando ali é o italianinho amarelo é o sal de gato é o barbecue em pó então é o primo chili qual que você estiver utilizando é o que você vai determinar nessa embalagem ali porque para facilitar o seu entendimento e para o cliente também criar aquela aquela curiosidade que que é o o italianinho amarelo que que é o sal de gato cara todo mundo no mercado faz aquela coisinha e o temperinho de salsinha de cebolinha o de saborzinho de bacon você está fazendo só salgadinho uma coisa mais gourmet que a gente faz aqui então você coloca nomes diferentes o cliente vai querer conhecer e você tem um 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 app de vendas aí muito melhor é como é que você vai selar essas embalagens você tem que já ter pré-definido isso por conta do seu expositor que vai ser oferecido para o cliente então é saber se vai para para o expositor coqueiro ou se vai ser trabalhado no expositor de bancada já defina isso deixa tudo pulantinho ali para não ter dificuldade é nesse processo a selagem a calor ou seja com a seladora aquela que você coloca a embalagem aqui e aperta ela vai grudar colar ali uma na outra é a melhor opção rafael não tem um selador agora você tem a opção do arame quer dizer a minha de fechar saco de pão tá certo não tem qualquer não sei o nome daquela aquele troço ali então você pode fazer dois tipos de selagem da sua embalagem tá bom porque que é melhor na seladora porque você consegue um prazo maior tá então observe lá no seu no seu checklist que que você vai utilizar de fato se a seladora é se são os araminhos mas esteja com essa embalagem selada passou de 24 horas melhor que você passe essa batata para as pessoas já degustarem logo fora isso tem que estar embalado senão você vai acabar perdendo esse produto você tem até 24 horas desde que não tenha contato com ventilação desde que ela não tenha contato com iluminação direta beleza é feito isso selou a embalagem tá prontinha identificada com data de validade com o tempero certo a discriminação nessa embalagem que já deve ter você entra no processo de armazenamento o armazenamento eu te aconselho fazer para cada caixa de batata com 20 unidades tá cada sabor nessa caixa ter 20 unidades você pode variar ali os sabores mais é você é melhor que você faça só até 20 unidades vai ser mais fácil até por conta de lote né você percebe que uma batata já não tá com a idade tão legal tá muito mais fácil você saber que toda aquela caixa ali provavelmente não tá fica mais fácil você vender logo facilita para o cliente comprar também não fazer um estoque muito grande lembra que é melhor a gente vender batata fresquinha o tempo todo então encher o cliente de uma vez só eu não eu não acredito que seja mais uma boa ideia já fiz isso muito tempo atrás não valeu a pena no final dos resultados tá é feito o armazenamento nas caixas montou as caixinhas você vai fazer o seu estoque de venda então aqui a gente finaliza montando o seu estoque de venda você precisa ter orientação igual a gente falou lá no começo no passo 1 seleção dos tubérculos verificando a quantidade que vai ser preparada para venda aqui você já monta o seu lote é de venda e o seu lote de venda tem que ter discriminação da validade para que você saiba fazer uma rota é direitinho para que quando você vender se você não se assuste nem assuste o seu cliente ali se tiver qualquer tipo de diferença é nas batatas uma batata no show pegou fungo pode acontecer pode obvio que pode acontecer então separe fez a selagem armazenou nas caixas caixas fez a montagem do kit ali a caixa de venda atacado monta o seu estoque de venda então em cima daquele estoque você não vai fabricar nada até que você conclua aquele processo aquelas vendas ali para começar a segunda produção artesanal dessa batata beleza então discrimine também nas caixas a o lote de validade quando que foi feita qual foi a batata que foi utilizada até porque se tiver algum problema com uma batata você sabe qual batata que se utilizou quem foi o seu fornecedor e você se livra até de algumas responsabilidades se houver algum problema de você ter que pagar por isso tá bom não digo nem só financeiramente não beleza então é isso esse é o passo número 5 montagem do produto você tem até 24 horas após o processo é dessa batata já temperada não pode ficar fora da embalagem depois desse prazo é você tem que já colocar a embalagem dela com a validade demarcação do sabor a selagem com arame ou com araminho ali que eu vou não lembro o nome desse trem agora o armazenamento das caixas tá cada caixa é interessante você faça com 20 unidades para quando você chegar no cliente a quantos que vem você vem com 20 unidades já tem um valor certo ali para o cliente não tem que tomar muita decisão você já resolve a vida dele feito esse armazenamento ali nas caixas você monta um estoque de venda que supra a necessidade semanal ou a só necessidade de venda ou a necessidade da rota que você vai trabalhar beleza então esse são esses são os cinco passos da nossa bancada de produção e logística é da produção de batata espiral em atacada tá bom é isso que você precisa saber definitivamente eu vou responder algumas perguntas para vocês aqui agora tá deixa eu ver o que tem de pergunta aqui e a gente vai iniciar a nossa próxima aula certo deixa eu ver aqui cadê então vamos lá é cadê 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 vamos lá em cima então pessoal vai chegando aqui tá o Adilson seja bem-vindo Adilson quem mais chegou aqui Marcos Luciano bem-vindo Marcos Diego Roberto seja bem-vindo o Eric Violin tá seja bem-vindo também então vamos lá Cario aqui perguntou Rafael depois de embalar tem algum cuidado com exposição de luz temperatura etc para manter a conservação tem diferença se embalar a vácuo é tem diferença sim tá Ju só que assim eu vou te aconselhar porque não vai dar para entrar em pequenos detalhes aqui porque já tem essas aulas dentro do curso você vai ter que estudar o curso ali beleza entra no curso que tem lá todo o processo de exposição dos seus produtos analisa ali que tem todas as informações necessárias tá mas tem diferença sim em formatos de de exposição quanto a questão de selagem a vácuo embalar a vácuo não funciona para a gente a única forma de você embalar a vácuo é se você tiver com essa batata dentro de uma box churri mas de qualquer forma você pode quebrar a gente não trabalha com o vácuo porque ela pode quebrar os chips que são frágeis né então só por isso em questão de validade não vai mudar nada para a gente vai fazer qualquer tipo de diferença tá bom então simples assim e a questão dos outros cuidados precisa fazer é dar uma olhadinha na nossa aula ali é e resolver isso é só um pouquinho deixa eu só ver uma coisa aqui importante cadê cadê tá então beleza então vamos lá vamos lá vamos lá chegou tá é batata batata aqui então vamos lá batata espiral o nome é amarrilho então beleza gente é amarrilho eu não sabia esse nome até hoje eu vou me aprender agora obrigado tá batata aqui é o que eu utilizo aqui o adias falou o arame para amarrar se chama amarrilho obrigado pessoal gratidão por compartilhar informação batata aqui dura quanto tempo a validade com esse amarrilho então o gui perguntou foi para ele eu vou deixar ele responder cheguei a hora mas cheguei agora mas tá travando angela seja bem vinda angela tenho aqui uma que é o meu marco inicial que já está com 60 dias e sem perder a crocância vai durar 120 dias tá batata aqui sem qualquer problema como tá ensinado lá viu senhor guilherme tá dentro do curso lá todas essas informações é vamos lá ju na etiqueta tem que vir descrito valores nutricionais assim como aquelas escrita com aquela descrição produto artesanal se você tem essa facilidade e eu e tem essas informações irmãos e irmãos pode colocar assim fora isso não é só uma batata frita mesmo ali produto artesanal é não precisa de muita informação não tá se alguma vigilância é uma física fiscalização vigilância alguma fiscalização exigir que você coloque aí você começa a verificar isso dentre tudo não é uma dificuldade para gente agora você continua colocando seu produto no mercado assim que você ouvir ou que tiver essas informações é hora de você é discriminar isso na sua embalagem oferecer para o seu cliente tá bom mas não é obrigatório até esse momento só depois que é em caso de fiscalização eles solicitarem ou a partir do momento que você tiver essa informação é vocês podem já devem colocar uma sacada muito legal é eu fiz isso logo nas primeiras turmas e a gente contratou uma nutricionista que fez essa coletou essas informações sobre o produto que a gente fazia e dentro do grupo ali o grupo de alunos eles vão juntaram todos e fizeram tipo uma vaquinha né e todo mundo pagou uma nutricionista para fazer isso aí saiu acho que na época lá deu dez reais para cada uma coisa super baratinho é e todo mundo pagou uma nutricionista que pegou essas informações e espalhou entre todos então usem a comunidade para que vocês possam fazer isso não é criar comércio ali na comunidade não se você expulsa de lá dentro de tudo podem criar uma cooperativa entre vocês para fazer algumas compras se vocês têm facilidade na região de vocês até para comprar alguns tipos de matéria prima vocês conseguem descontos aí comprando de fábricas e se distribuem podem fazer essa distribuição entre vocês fica uma dica e super legal é mas tá tá valeu tamo junto é vou dar uns 35 dias de validade e eu vou te falar provavelmente suas batatas vão levar tanto tempo então se coloca uma validade menor até para você se obrigar a tá fazendo uma uma venda mais inteligente se você coloca uma verdade muito grande seu cliente vai entender aquela validade muito grande você vai se facilitar entrar num numa zona de conforto muito grande para demorar fazer essa reposição com o cliente ali enfiar muito produto no cliente nesse primeiro momento que não é a nossa ideia tá bom então vamos lá a tarde perguntou o tempero usado é necessário identificar sim tarde é necessário identificar sim até por um outro motivo de marketing também para que gere curiosidade no seu cliente por exemplo você já experimentou sal de gato tá já já viu como é que é aquele sabor você provavelmente vai dizer que não se você ainda não fez tá lá no seu livro de receita da batata holandia temperos e especiarias se você não fez já ficou com esse negócio na cabeça o seu cliente também porque normalmente ele observa que é um produto completamente diferente do que tem no mercado e isso pode facilitar muito para você e ativar ainda mais o interesse do seu cliente pelo menos pela curiosidade depois que ele compra uma vez como produto é bom você já tem um cliente ganho ali por conta de qualidade do seu produto também tá bom eu identifico você é obrigada não eu identifico com todos Marcos Luciano mas Rafa existem geradores automáticos de tabela nutricional no Google isso é válido Marcos eu não sei se é válido tá eu nunca utilizei dessa forma eu sempre paguei alguém para fazer até porque a gente está lidando com alimento e isso são pessoas que às vezes o cara tem algum problema de saúde ali e que não pode comer algumas coisas eu não sei se o Google tá validando aquela informação correta ele não sabe qual a pasteurização que a gente tá utilizando é a idade da batata ele sabe nada disso que a gente tá fazendo então a gente dá uma suposição ali da dessa tabela nutricional tá então isso é um risco que a gente vai acabar tendo que correr se for trabalhar com o Google fora isso cara um nutricionista é super baratinho dá para vocês fazerem eu não faço aqui apresentar vocês porque porque é cada um utiliza um tipo de marca de gordura diferente e isso não é uma tabela né se todo mundo utilizasse a mesma marca de gordura comprasse a batata no mesmo lugar aí a minha tabela serviria para todo mundo como isso não é um fato uma realidade hoje cada um vai ter que fazer tá bom então tentem utilizar uma média padrão ali essa parceria que pode fazer no Google ali vocês podem mandar vários tipos de pasteurização vários tipos de batata elas e o nutricionista vai analisar e vocês descobrem qual que é o produto de cada um tá bom mas a questão de colocar só uma ideia do que está sendo feito na sua embalagem Marcos utilizar o do Google pode funcionar tá bom mas não é nada seguro se alguém te cobrar informações e responsabilidade sobre aquela tabela você não vai poder responsabilizar o Google e aí você se perde um pouquinho isso aí então tem informações que você tem a capacidade de assumir a responsabilidade sobre elas tá bom fechado pessoal é isso o ponto 5 a gente vai encerrar aqui agora se surgir alguma dúvida nós vamos mandar lá na comunidade tá do Facebook do WhatsApp para vocês para facilitar eu poder responder e eu vou estar respondendo para vocês lá nós vamos iniciar agora o segundo passo tá nós vamos para a nossa aula número 2 que é falar sobre desenvolvimento de produto e atendimento ao cliente tá certo Vera falou o seguinte é carioquinha você é o cara obrigado Ju valeu gratidão princesa é a Vera falou estou com problema de telefone não consigo resolver não consigo resolver tá certo dá um jeito aí tá bom Vera dá um sacode nesse telefone pega o telefone do marido emprestado do sobrinho do neto é sei lá dá um jeito nesse aí porque essa aula é muito importante beleza vamos para a aula número 2 vamos começar aqui agora falar sobre desenvolvimento de produto e atendimento ao cliente pessoal são duas tabelas eu gosto muito de de coisas que eu entendo que eu consigo fazer um passo a passo então nós temos três passo a passo que são bastante informações que a gente vai passar para vocês aqui hoje certo então é muito importante quando você estiver fazendo você criar uma sequência dessa informação que você vai fazer tá para facilitar o seu entendimento você sai só anotando informação por informação fazendo aquela lista depois você não sabe quais são os parâmetros de loja dessa logística é de informações que seja tem que vocês precisam executar tá certo então vamos começar nossa aula aqui agora sobre desenvolvimento então sejam muito bem-vindos essa aula essa aula número 2 nós vamos falar sobre desenvolvimento de produto e atendimento ao cliente são os dois passos de extrema importância dentro do nosso projeto tá bom então olha só eu vou falar para vocês uma forma que eu penso sobre atendimento de cliente e desenvolvimento de produto em cima disso vão surgir as dúvidas de cada um e eu vou responder para vocês cada conteúdo com especificidade para cada pergunta para cada dúvida literalmente tá claro então olha só primeira coisa que você precisa saber é que nós vamos dividir em duas partes desenvolvimento de produto e depois atendimento ao cliente porém eu vou fazer isso de forma inversa para facilitar esse entendimento e dar mais clareza no segundo passo que a gente falar sobre desenvolvimento de produto tá então primeira coisa não falar sobre atendimento ao cliente uma das partes que a que a maioria dos maioria não a minoria dos batateiros sei lá algumas batateiros vamos resolver assim tem dificuldade é nessa base nesse processo de atendimento o primeiro processo de atender o cliente ali o cara a cara frente a frente então isso gera uma certa dificuldade de interpretar como é que é esse processo gente é a coisa mais simples do mundo eu sei que surgem algumas dificuldades para gente como pessoa a nossa cultura nossa forma que a forma que fomos educados é a nosso próprio biotipo sanguíneo que vai nos mantendo um pouco mais acelerado outros com mais devagar outros que são mais tímidos outros menos tímidos dentro de tudo tudo que eu faço aqui hoje na minha vida eu não aprendi eu não nasci sabendo eu me instruí em cima disso eu estudei a respeito disso sobre desenvolvimento linguagem corporal linguagem não verbal e como gerar relacionamento com as pessoas então isso aqui foi tudo aprendido eu estudei para poder ter essa facilidade até na câmera aqui de falar isso aqui não é que o Rafael já foi tão inteligente sobre isso cara isso aqui é estudável tudo que eu tô fazendo para vocês aqui é estudado e eu vou mostrar para vocês quais foram algumas das técnicas duas delas mais importantes de todas e que vai servir para o seu negócio e principalmente para sua vida para sua vida anota isso aí no seu caderno agora o que eu vou falar duas técnicas aqui que vão servir para sua vida daqui para frente tá bom se você quer encontrar uma vida mais saudável no seu relacionamento com seus filhos com sua família é com as pessoas à sua volta é com a sua empresa com seus funcionários quer evoluir como pessoa como profissional essas duas técnicas que eu vou mostrar para você vai te transformar como pessoa inclusive vai te mostrar um caminho do enriquecimento principalmente do enriquecimento financeiro tá bom e foi o que me tirou lá da lama lembra que quando eu antes de começar com as batatas eu estava devendo mais de noventa mil reais mais de noventa mil reais em dívida isso mais de nove anos pouquinho mais de nove anos não tem os nove anos atrás talvez mais um pouquinho é quebrado devem nove mil noventa mil reais mais que isso então ali foi um momento assim sem mentira nenhum para vocês que foi um momento que assim eu a eu era casado naquele momento a mulher pegou os meninos o menino que era só um filho que eu tinha e rachou fora no mundo um cara quebrado sozinho dentro de casa eu tinha saído para procurar emprego naquele dia quando eu cheguei em casa não tinha nada em casa só tinha um tapete que estava lá e um dos sofás que eu acho que não coube no caminhão que ela carregou as coisas e eu me senti sozinho ali minha empresa tinha quebrado eu estava devendo mais de noventa mil a mulher tinha me largado não tinha comida em casa direito para poder segurar a onda e eu tive que passar tudo isso ali e foram essas duas técnicas que me levaram hoje a ter faturamento que a gente supera aí sete dígitos de faturamento tá se você não sabe o que é sete dígitos depois você pesquisa aí para que você consiga compreender um cara que saiu lá de um processo de dívida de mais de noventa mil abandonado pela família um processo de depressão a única coisa que eu tinha lá para facilitar a minha vida que resolveria os meus problemas era uma corda que eu decidi amarrar numa parte lá da casa que tinha um negócio que na época eu fazia umas malhação lá ficava em flexão sei lá como é que tinha aquela porra lá eu amarrei ali que eu coloquei no meu pescoço e eu decidi e falei não a partir de hoje eu acabo com essa porcaria de vida que isso não serve para mim e ali uma coisa aconteceu uma amiga minha chegou chamada Lina maravilhosa mas Aline se em algum momento você puder assistir esse vídeo claro que Aline não é minha aluna mas saiba que eu amo você sou muito grato a você a Deus por ter me ajudado a preservar minha vida naquele momento ali porque hoje eu posso transformar a vida de um monte de gente inclusive a sua que está assistindo esse vídeo aqui comigo tá bom então olha só existe a oportunidade de você mudar e existem formas de você superar a sua vida e muito mais além eu posso pode ter certeza pelo menos para mim naquele momento não tinha nada nesse mundo que fosse pior que a minha situação e às vezes você olha para uma coisa tão simples e tá ai ai vive uma depressão vive um sofrimento existem situações que estão muito piores que a sua hoje você tem um projeto lindo pessoas que te apoiam você está no meio de uma comunidade aqui com todo mundo uma família cuidando de você tem eu como seu tutor aqui para poder te auxiliar e esse projeto pode ser o upgrade assim pode ser aquela coisa que vai aquela escada para levar sua vida lá para o topo então de total foco quando eu chegar mais para frente vamos falar sobre essas duas técnicas que eu aprendi e que mudaram completamente a minha vida e que me trouxeram a ter a qualidade de vida que eu tenho hoje tá certo? eu estou aqui agora esse espaço que eu estou aqui é uma kitnet que eu aluguei por alguns dias por quê? porque eu estou com o meu apartamento que está para ser entregue nos próximos dias em um apartamento que a gente fez um investimento extremamente alto que eu estou muito orgulhoso disso e que foi tudo através das batatas e esses resultados daqui a pouco vocês vão poder conhecer meu apartamento comigo eu vou poder mostrar isso para vocês e ali vocês vão entender com toda clareza a capacidade de monetização que esse projeto pode ter na sua vida tá bom? então fiquem tranquilos porque debaixo da ponte sempre a água vai passar então não é hora de desistir apaixonem pelo seu projeto ainda mais se olha no espelho e se apaixone por você ainda mais que o negócio vai funcionar tá bom? então deixa eu ver se a minha internet aqui está funcionando tá tá ok então beleza tá tudo certo aí suporte? tá tá então beleza então vou continuar deixa eu tomar uma água aqui então vamos lá é essa é a primeira parte da nossa aula 2 atendimento ao cliente então olha só tudo começa com a qualidade do cumprimento que nós damos aos nossos clientes tá? tudo começa ali no momento que você cumprimenta o seu cliente você viu como é que eu cheguei aqui para vocês? você já pensou se eu tiver chegado aqui oi pessoal tudo bem? hoje eu vou falar da aula 2 desenvolvimento de produto e atendimento ao cliente isso não é uma forma de nós empresários profissionais da nossa área de se comportar diante dos nossos clientes isso não é uma forma então a primeira coisa que você vai aprender nessa aula qual que é o primeiro passo dessa aula? a capacidade de saber cumprimentar o cliente seja um pouco mais enérgico seja um pouco levanta a mão seja ela que cumprimentou aquelas pessoas que tem mão de geleia entendeu? mão de mingau que você pega na mão da pessoa parece que a pessoa morreu e esqueceu de cair aquela bosta ela pega assim aquela coisa horrível seja diferente mostra que você é uma pessoa segura apresente ali a sua força a sua capacidade de resistência e isso é a primeira coisa que você precisa ter a sua capacidade de cumprimentar o seu cliente então chegue no seu cliente tenha energia para mostrar que você está ali para apresentar algo que vai mudar a capacidade de venda desse cliente que ele vai poder experimentar uma coisa nova e que tenha uma pessoa maravilhosa ali produzindo aquilo com muito carinho para ela e essa pessoa é você, tá bom? então a primeira coisa é a capacidade de dar um cumprimento energético dê aquela lá cheguei, estou aqui primeira coisa que você vai precisar para começar suas vendas se assumir como pessoa se assuma como empresário se assuma como empreendedor e comece a participar dessa nova vida você está numa nova fase da sua vida você não está mais naquele processinho de uma coisinha hoje e outra amanhã não, você está numa fase correta da sua vida para que você possa crescer o mais rápido possível, tá? mas se você continuar com o mesmo comportamento que você teve a vida toda, tá? provavelmente você terá ou continuará tendo o mesmo resultado que você teve até hoje para que você alcance novos resultados você vai ter que fazer coisas diferentes e a primeira coisa é olhar no espelho se assumir que você hoje precisa ter a capacidade de venda dos seus produtos, tá bom? então olha só esquece mão de geleia você não pode ser mão de geleia não importa se o seu cliente tem mão de geleia na hora que você cumprimentar ele você decidir pegar na sua mão na hora que você pegar passa a sua energia para ele na hora pum você encostou no cara até a bíblia fala isso que nós somos canais de bênção nós somos ponte de ligação de energia então na hora que você encosta na pessoa se ele não tem energia você passa a sua energia toda positiva para ele ali e ele acorda e fala nossa que coisa boa de conhecer e aí que você fala você passa tempo conversando com as pessoas e com os seus clientes você vai ver como é bom e ele vai gerar um relacionamento com você que vai afetar diretamente na sua venda, tá bom? então o atendimento gente é puramente emocional, tá? é puramente emocional nenhuma venda é feita de forma racional ela é simplesmente emocional por isso que tem vezes você já ouviu as pessoas falando assim ah, eu olhei para que conhece fulano ah, eu conheço mas eu não vou com a cara de fulano não mas por que? ah, não sei não o santo não bateu então assim você pode observar que as vezes não tem razões específicas para nada é simplesmente emocional então um sorrisão na cara aqui chegando na frente do seu cliente vai fazer toda a diferença por que? porque é... os seus produtos vão se vender sozinho as batatas não precisam de muita conversa não mas quem vai negociar por trás é um ser humano que precisa passar a sua emoção positiva para essa pessoa e receber emoção então assim você tem que estar vestido é que nem... gente, eu vou usar muitas partes da bíblia aqui porque é o que faz sentido para mim o que faz sentido na minha vida então se revista de uma energia boa energia de Deus ali na sua vida veste ali aquela... aquela armadura de Deus e vai sorrindo porque o seu projeto vai funcionar tá certo? o seu projeto vai sair do lugar mas você precisa fazer algumas coisas corretas primeira coisa mudança de comportamento não ser o senhor nem a senhora geleia tá certo? então a primeira coisa que tem que fazer é esse processo aí o pessoal está mandando mensagem aqui para mim se você tiver com alguma dificuldade entre em contato com o suporte tá certo? porque esse telefone que eu estou utilizando aqui agora é para fazer a live então entre em contato com o número do suporte tá certo? precisou de contato de suporte pessoal? é suporte quando você precisa de informação sobre o seu projeto aí você entra em contato comigo suporte é com suporte sobre o seu projeto que eu sou o seu tutor de negócio vocês entram em contato comigo separem as coisas aí para vocês não me atrapalhar eu não atrapalhar vocês e eu acabar abandonando o seu projeto porque senão o negócio não funciona é informação de suporte entre em contato com o suporte se é informação sobre o seu projeto informação que dentro das aulas não tem que o suporte não vai resolver aí vai ser comigo beleza? então energia na hora de entrar em contato com o seu cliente a primeira coisa isso vai barrar todo o seu sentimento de tristeza aquela vergonha simplesmente chega levanta a cabeça levanta a sua cabeça a partir de agora e chega na frente do seu cliente ponto é só isso levantou a sua cabeça chega na frente do seu cliente pega o seu expositor e apresenta se ela não é expositor no seu catálogo igual o caderno da minha filha que coisa mais linda gente a minha pietrinha aí pega o seu catálogo chega na frente do cliente e tá aqui ó abre o seu catálogo e mostra o que que tem no seu catálogo ali e faça as suas vendas dentro de tudo vai vou ensinar para vocês também todo um processo de venda que você pode fazer tá bom? é simplesmente como essa aula que eu tô fazendo com vocês aqui existe toda uma programação e você vai entender toda a programação eu tô fazendo com vocês aqui ó nós começamos numa outra folha nós começamos mas agora nessa aula agora que a gente tá fazendo nós começamos aqui nós já estamos aqui no ponto eu acho que cinco tá? então é isso que você vai precisar fazer é diante do seu cliente então olha só o atendimento é puramente emocional então esteja preparado para lidar com o cliente independente da situação que ele esteja tá? a melhor coisa que você vai ter para conquistar o seu cliente é a sua capacidade de se entregar para ouvir o que ele tem para dizer tenha tempo para ouvir o seu cliente eu tô vendo duas pessoas na tela aqui que é o Guilherme que é o Gui Kern e a Tati Souza eu liguei para a Tati eu liguei para o Guilherme logo nos dias da gente o Guilherme logo quando ele fechou é aqui a compra que ele veio para o grupo aqui participar da família antes disso a gente tinha conversado lá no Facebook eu fui conhecendo o Guilherme o que que estava acontecendo na vida dele e Guilherme você foi um dos motivadores tá? uma das pessoas que me motivou a criar esse projeto aqui a criar essa oportunidade para que vocês pudessem transformar a vida de vocês outra pessoa foi a Tati a Tati estava lá mais de oito horas da noite eu acho que era um shopping que ela estava tentando fazer o depósito para fazer a quitação para não ficar fora do curso e já estava tudo fechado não tinha como fazer não tinha envelope para fazer o depósito do dinheiro e a Tati estava lá naquela correria toda vocês se assumiram você percebeu a energia que aconteceu em vocês ali? essa mesma energia de não desistir do seu projeto de ir até o final e foi culpa de vocês mas todos vocês que estão assistindo aqui culpa de vocês que todo esse projeto está acontecendo culpa de vocês que está me permitindo estar aqui fazendo essa aula agora tá certo? então se dedique ao seu projeto como você se dedicou esse projeto para você se dedique a essas vendas como você se dedicou isso para você o seu cliente ele tem que passar ser seu amigo o seu cliente você precisa passar ajudar essas pessoas de alguma forma então a primeira capacidade de venda primeira coisa que você precisa para as suas vendas é ter tempo para se dedicar ao seu cliente para ouvir o que ele tem para te falar é o tempo que você tem para entender o que esse cara está querendo tá? o que esse cara está querendo de você exatamente para que você possa vender numa venda o vendedor que mais escuta é o que mais vende não é o que mais fala que mais vende o vendedor que mais escuta é o que mais vende fica essa dica aí de experiência tá? desde que eu entendi dinheiro pela primeira vez eu comecei a vender tá? tem gente que fala assim ah quando eu me entendi porra gente eu não quando eu entendi que que era dinheiro aí o negócio ficou legal ficou bonito demais e foi quando eu comecei a me dedicar a isso então primeira coisa a entender atendimento é puramente emocional então esteja preparado para você atender o seu cliente não importa a situação que ele vai estar vá preparado para resolver a situação do seu cliente porque o que você tem é um produto lindo maravilhoso tá? e você vai transformar a vida desse cara tá bom? as vezes um um ele fala assim as vezes o cara tá com um problema que pra ele é tão eu lembro que quando eu fazia as rotas de venda o cliente vinha cara falar comigo ele poxa minha mulher cara aquela mulher não me ajuda quero só pedir pra ela nem vai a essa loja aqui o cara com a distribuidora desse tamanzinho cara e minha mulher nem vai aqui a essa loja e eu falando caraca eu tô com a vida fodida meu irmão tô com a vida que na merda eu tô devendo mais de vinte mil a mulher foi mais de vinte mil mais de noventa pau eu não tenho dinheiro pra pagar esse negócio a mulher foi embora levou meu filho eu não sei onde eles estão eu posso vender tudo que eu tenho não vou conseguir pagar se esse cara não me comprar essa caixinha aqui agora eu não vou nem ter como almoçar hoje e meu Deus do céu e o cara reclamando porque a mulher não varria a porra do chão da loja dele que vontade de moer ele de porrada ali porque eu tava com uma vida tão desgraçada naquele momento só que aí eu comecei a parar falei cara deixa esse cara falar porque assim eu vou contar uma história pra ele no final das contas ele falou 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 e depois ele só queria desabafar esse foi um dos meus melhores clientes de toda a minha vida chegou um dia lá que eu sempre chegava ele não tava na loja aí eu ligava chegou um dia que ele falou Rafa ó a partir de hoje cara você não precisa mais me pedir pra colocar produto aí não o que você quando você chegar na loja o que tiver faltando você cobre tá o que tiver precisando você resolve você tem carta branca ali e não se preocupe você vê como é que você quer o pagamento qualquer coisa pode liberar no caixa aí fala que o caixa você precisa de pagamento à vista as meninas belas se você puder me dar praça você me dá reza só resolve eu confio em você e ali gerou um relacionamento primeira necessidade que nós temos é gerar relacionamento com os nossos clientes desde que você tenha capacidade de ouvir porque se você não ouvir o que seu cliente tem pra dizer você não vai entender qual é a real necessidade dele você não vai entender qual é a necessidade que esse cliente precisa pra você solucionar se você soluciona olha o que acontece no dia que a maioria de vocês entrou aqui no curso precisava só tava lá a disposição de pagamento só no cartão de crédito no boleto à vista ou pro depósito bancário e alguns de vocês precisavam de que esse pagamento fosse através do através do boleto só que dividido pra pagar o que que aconteceu não tinha essa solução naquele momento um amigo meu ligou e falou caiu a rede suporte caiu aí suporte suporte pessoal estão me avisando que a nossa rede caiu aqui cadê cadê o letícia do suporte ó ó fica atento aí pra não me atrasar aqui vamos lá caiu minha conexão não não então tá fica atento que eles estão avisando lá já conversa com o pessoal pra não me atrasar beleza tá tudo certo tá tudo funcionando tá então tá bom então pessoal não caiu não resolva sua situação aí entre em contato com o suporte lá não manda aqui na live pra não perder meu foco só que se me avisar que caiu aqui eu tenho que parar pra não ficar falando sozinho tá bom então vamos lá é não lembrei onde que eu tava mais o cliente me deu vamos lá continuando tá pessoal já resultou já normatizou aqui é vamos lá o cliente me deu liberdade então a primeira fase que você precisa ter gerar o seu relacionamento com o seu cliente pra que você possa entender a necessidade dele e consiga ajudá-lo de alguma forma você ajuda o seu cliente com a necessidade dele e ele te ajuda com as compras do seu produto tá o seu produto tem que resolver uma situação no caso de vocês que vão vender as batatas pra eles se você vai fazer a produção em atacado seu produto precisa resolver a situação de aumentar o faturamento desse cliente primeira coisa ó esse cliente isso aqui vai aumentar o seu faturamento é uma batata espiral por exemplo que não tem no mercado ninguém conhece só você vai ter você vai ser exclusividade aqui eu me comprometo com você se você comprar na quantidade que eu tô disposto disposto aqui a te vender eu não vou atender outras pessoas eu vou te dar total preferência então todo mundo aqui dessa rua das duas ruas em voltas aqui ou pelo menos daqui as dez lojas pela frente eu não vendo só você que vai ter então toda vez que o cliente quiser uma batata espiral ele vai ter que vir pra você só com relacionamento que você consegue gerar isso com o seu cliente tá certo? então tem essa capacidade de gerar relacionamento e as duas técnicas que nós vamos falar mais a frente é o que vai permitir você alcançar essa essa facilidade tá? essa facilidade de gerar relacionamento real de verdade e não é pra vender pro cara não é relacionamento de pessoa de ser humano de cidadão de amigo e aí o negócio é negócio amizade fora a parte mas gente dentro dessas duas você consegue lidar com isso com muita tranquilidade sem falsidade com o seu cliente fidelize o seu cliente de forma correta fidelize ele ajudando o seu cliente não ah eu vou ser amiguinho dele aqui pra vender porra nenhuma cara assuma o que você tem pra fazer ajude esse cara porque consequentemente ele vai te ajudar no momento que você precisar na hora que você quiser vender pra ele de novo ele vai estar lá disposto a te ajudar tiveram clientes tiveram algumas vezes na minha vida que ele tinha muita coisa no estoque e eu precisava bater a minha meta e eu precisava fazer aquele dinheiro e eu falava com ele cara olha nem se eu for em todo mundo eu tenho mais condição de bater essa meta porque o dinheiro não dá ninguém eu já enchi todo mundo de mercadoria teve um cliente Emanuel o nome dele eu lembro até hoje do Emanuel e ele falou assim Rafa, seguinte cara quanto que falta pra eu bater sua meta? aí eu falei assim cara falta quarenta mil reais pra eu bater minha meta ainda falta muita coisa aí ele falou assim se eu comprar isso só pra você bater sua meta você consegue vender essa mercadoria pra não ficar com muita coisa estocada ali? e poxa chega até me emocionando lembrar dos treinos aí eu falei cara você vai fazer isso você vai gastar quarenta mil reais só pra poder eu bater minha meta? aí ele sim você bate sua meta mas você tem que vender porque senão vai ficar muita coisa aqui vai me atrapalhar não consigo vender tudo eu não tenho demanda de venda assim aí eu falei meu Deus que que é isso? e ali eu fiz a venda pra ele e me propus a vender tudo vendi tudo em menos de três dias eu tinha vendido tudo pra ele ali peguei o dinheiro à vista cheguei lá e tinha comprado a prazo no boleto eu cheguei pra ele com o dinheiro à vista tá aqui Manoel eu me lembro até no dia que eu tava andando com esse monte de dinheiro no carro morrendo de medo de ser roubado cheguei e falei Manoel tá aqui todo o dinheiro aí ele cara a partir de hoje quando você precisar de mim o negócio eu só vi que resolve por quê? porque aquele dinheiro que ele tinha dividido as contas era 7, 14, 21 e 28 dias pra pagar ele pegou aquilo tudo e pagou todos os funcionários dele que estavam no momento do mercado ali ele economizou um dinheirão violento não atrasou ninguém e teve prazo pra pagar foi quase que um empréstimo que eu tinha acabado de fazer pra ele então gere alguns relacionamentos isso é só pra você entender que é possível você ter relacionamento com o seu cliente sem se precipitar com a sua lucratividade ajuda esse cara de alguma forma e você consequentemente será ajudado tá bom? é a lei da reciprocidade tá? lei da reciprocidade você vai fazer alguma coisa de bem pra essa pessoa e ela vai poder te retribuir não tô dizendo você negligenciar o seu negócio pra poder ajudar esse cara não tá bom? é simplesmente você participar da vida desse cara de uma forma que você consiga ajudar porém de forma profissional também lembrando que o relacionamento vai fazer toda a diferença é... antes da venda dos produtos você precisa vender uma coisa e essa coisa é você tá? não que você seja uma coisa mas antes de vender um produto você precisa se vender sabe por quê? você não terá uma segunda chance para causar a sua primeira boa impressão então a partir do momento que você se deparar de frente com o seu cliente a sua única obrigação é ter é ter a capacidade e a obrigação de causar uma boa impressão seu primeiro contato com o seu cliente tem que ser de uma boa impressão ponto não tem mais nada nem pra acrescentar nisso você não terá uma segunda chance para causar a sua primeira boa impressão então sua primeira boa impressão deve ser causada no primeiro momento bater de frente com o cliente ele tem que se apaixonar por você ali é e isso vai fazer toda a diferença daqui pra frente na sua jornada empresarial com o seu cliente isso tanto pra venda em atacado tanto pra venda no PDV tanto pra venda na loja no seu food truck na sua venda pelo whatsapp não importa por onde cause sempre uma excelente boa impressão pro seu cliente porque ele vai se apaixonar por você e você tem um motivo por estar aqui você vai entender que você trabalhando correto com seus clientes é ele que vai colocar comidinha na sua mesa tudo que você tem hoje tudo sem exceção tudo que você tem hoje sabe quem foi que te deu depois de Deus que permitiu se chegar nas suas mãos tá quem deu pra você foram os clientes ah Rafa mas tudo que eu tenho hoje foi herança que eu recebi de alguém ou eu acertei na loteria não importa tá tudo foi pro cliente se você acertou na loteria foi porque tem clientes comprando os produtos da loteria pra acumular aquele tanto de dinheiro pra doar pra você se isso existe de fato eu nunca ganhei de loteria nada certo se você ganhou uma casa eu nunca ganhei de loteria eu acho que Obrigado.